A noite de quarta-feira foi especial para a convenção do Partido Democrata. Foi a vez do presidente Barack Obama discursar. Primeiro negro a chegar à presidência dos Estados Unidos, Obama ofereceu um testemunho privilegiado da importância de se criar agora as condições para que o Partido Democrata leve uma mulher à Casa Branca. O democrata não apenas defendeu a candidatura de Hillary Clinton, como também o próprio legado dele, como presidente que abriu as portas para mudanças fundamentais para a sociedade americana. Estou diante de vocês novamente depois de quase dois mandatos como presidente para dizer que sou mais otimista sobre o futuro da América do que nunca. Se você está preocupado com quem vai manter você e sua família seguro em um mundo perigoso, a escolha é ainda mais clara. Hillary Clinton é respeitada em todo o mundo. No final do discurso, o público vibrou com a inesperada presença de Hillary Clinton no palco. Ela e Obama se abraçaram. Mais cedo, o vice-presidente americano Joe Biden ironizou a personalidade do candidato republicano Donald Trump. Biden se perguntou como pode haver prazer em dizer você está demitido. A frase se tornou um bordão de Trump quando o bilionário apresentava um programa de TV.